Sabem tudo sobre reciclagem E tem vontade de aprender ainda mais As escolas catarinenses estão recebendo um projeto de um laticínio do oeste de Santa Catarina Que incentiva as crianças a reutilizar embalagens que iriam para o lixo É uma forma de você conscientizar esse público Que é um público que aprende, que guarda, que lembra das coisas que a gente ensina para eles Que é o público do segundo e terceiro ano do ensino fundamental São cerca de 50 cidades e mais de 100 escolas participando Duas delas ficam aqui em Chaxim, no oeste do estado Nesta aqui a criançada ficou animada com as novidades De saber que a caixinha de achocolatado pode, por exemplo, virar um robô de brinquedo E além da diversão, eles aprenderão muito Hoje eu aprendi que é muito importante reciclar porque ajuda muito a natureza Aprendi a reciclar o lixo muito bem E tanto aprendizado para os professores é motivo de comemoração É importante desde cedo as crianças começarem a aprender sobre a importância da reciclagem Também a questão que traz a confecção dos brinquedos que podem ser feitos com esse material reciclável A gente trabalha em sala de aula e a gente percebe que eles já trazem um conhecimento Eles aprendem também, que eles cobram em casa dos pais também essa questão E esse projeto é mais do que palestras nas escolas Até o dia 23 de outubro, as mais de 13 mil crianças das escolas municipais e estaduais já selecionadas Vão participar de um concurso E no final, os criadores dos dois melhores brinquedos vão ganhar uma bicicleta E para a escola, uma transformação Tem uma reforma de um espaço da escola que vai ser feito como premiação da escola As duas escolas escolhidas vão ter esse espaço reformado e caracterizado da forma que eles quiserem É um estímulo para os alunos para que eles possam realmente perceber a importância desse cuidado com o meio ambiente E que isso vai voltar em uma revitalização de um ambiente na nossa escola também E está estimulando muitos alunos a... Eles já estão imaginando qual vai ser o local, o que eles vão fazer, o que vai ter naquele ambiente Então é um estímulo a todos nós da escola para participar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau